Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira, pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lição de faculdade, a realidade hoje é grande doutor. Não tive estudo, minha escola foi trabalho, deslavando meu sertão no interior. Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza, levando só alegria, lado ao tombo na tristeza. Meu pagode é um foguete, prepare para a explosão, ele sai na base quente, com capricho e perfeição. Um pagode só tem força, quando sai de um peito barão. Meu pagode onde passa, é só fogo sem fumaça, deixa sal, dá de baixão. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida. Por baixo do chapéu tem um cara apaixonado, que agradece todo dia por ter você do lado. Fazendo par comigo esses cabelos dourados, então para, pensa e olha, de casal arrumado. Por baixo do chapéu tem um cara apaixonado, que agradece todo dia por ter você do lado. Fazendo par comigo esses cabelos dourados, então para, pensa e olha, de casal arrumado. Fazendo par comigo esses cabelos dourados, então para, pensa e olha, de casal arrumado. Oh, bom demais.